Não é de hoje que as mulheres enfrentam uma dupla jornada de trabalho, fora e dentro de casa. Muitas levam trabalho para casa, mas dessa vez foi a casa que invadiu o trabalho. A eurodeputada italiana Alicia Ronzulli levou a filha de um ano e meio para o Parlamento Europeu. Foi uma escolha forçada. Minha filha é muito pequena, gostaria de mantê-la comigo. Quando vim para o Parlamento com ela nos braços, havia esta confusão, porque é a primeira criança a entrar na Câmara. Não é apenas para as deputadas que são mães, é uma luta para defender todas as mães do mundo, para ajudar as mulheres que não deveriam ter de escolher entre o trabalho e a família. A atitude da deputada pode não mudar a realidade das mulheres, mas deu o que falar. Uma coisa é certa. Até no Parlamento Europeu é impossível resistir às gracinhas de uma criança. Inscreva-se. Inscreva-se.